Será que vale a pena participar das campanhas oficiais da Shopee? No vídeo de hoje, vamos abordar esse assunto por completo, desde como que faz para participar, como que deixa de participar, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, tem algum custo adicional ou não, e entre outros assuntos. Se você quer saber mais sobre campanhas oficiais e se de fato vale a pena, fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Esse é um assunto que gera muito debate numa roda de conversa e pode ser às vezes um pouco controverso. Por isso, eu resolvi dedicar um vídeo completo explicando todos os aspectos que envolvem participar das campanhas oficiais da Shopee. E a gente vai começar, primeiramente, sobre o que é uma campanha oficial da Shopee e como que ela funciona. Uma campanha oficial, de forma resumida, a Shopee vai destacar o seu produto na sua principal vitrine, que é a oferta relâmpago geral e as ofertas de banner. E vamos separar em dois grupos. O primeiro grupo são as ofertas do dia-a-dia, do nosso dia comum, onde não tem nenhum evento especial. E o segundo grupo é o dia dos grandes eventos. Por exemplo, o My Spike Day, um dia dos pais, um dia das mães, um evento especial. Tanto um quanto o outro tem ali o objetivo de gerar muito mais exposição por seu anúncio. A diferença é que, em um grande evento, gera-se mais exposição, porque tem mais pessoas dentro da plataforma. E eu vou vir aqui para o meu computador para eu te mostrar onde que ficam essas ofertas. Assim que a gente entra dentro da página oficial da Shopee, a gente pode observar que aqui tem alguns banners. Se eu vir aqui para a direita ou para a esquerda, ele vai mudando um por vez. Se eu clicar, por exemplo, em qualquer banner aqui, eu vou clicar nesse banner, automaticamente a Shopee vai me direcionar para as ofertas que envolvem esse banner. E aqui eu vou encontrar diversos e diversos anúncios. E para participar da oferta de banner, você precisa participar das campanhas oficiais. Uma segunda maneira e mais relevante do que a de banner é a oferta relâmpago. Então, eu tenho tanto o Esquenta, que é o destaque, que vai aparecer aqui alguns anúncios, como também a oferta relâmpago. Se eu clicar aqui na oferta relâmpago, eu vou ser direcionado para todas as ofertas que estão participando neste momento. O que eu quero te dizer, para você participar tanto da oferta relâmpago, quanto as ofertas de destaque ou a oferta de banner, você precisa participar das campanhas oficiais da Shopee. Isso tem que ficar muito claro para você. E antes de eu explicar para você como que você faz para participar, eu preciso explicar quais são as maneiras que você participa, ou seja, como que você consegue, quais são as maneiras de você conseguir participar e quais são as vantagens e as desvantagens. A primeira maneira de você participar é através do gerente de contas. Um dos principais benefícios de ser gerenciado pela Shopee é a participação tanto nas ofertas de banner, quanto nas ofertas relâmpago, em dias convencionais, em dias especiais, em dias comemorativo. Essa é uma das principais vantagens de ser gerenciado pela Shopee. A segunda maneira é dentro da central do vendedor, lá em central de marketing. Porém, quando você não é gerenciado, a Shopee vai cobrar de você uma taxa adicional de 2%. Então, por exemplo, digamos que hoje você está no programa de frete grátis extra e você paga 20% por cada venda realizada, mais o adicional por unidade vendida. Se você participar de uma oferta oficial sem ser gerenciado pela Shopee, vai ter mais um acréscimo na sua comissão. Só que esse acréscimo é em todas as vendas que você ali vender. Ah, Cauê, eu coloquei somente um anúncio e ele está participando. O meu desconto vai ser somente nas vendas daquele anúncio ou vai ser nas vendas de todos os anúncios que eu tive? Aqueles que estão participando e aqueles que não estão participando. Todos os que participam e os que não participam. Se tiver venda, a Shopee vai cobrar esse adicional. E por que isso acontece? Antes de explicar, eu preciso voltar um pouco para que você possa entender isso melhor. No começo, a Shopee não cobrava nenhum valor adicional para você participar das ofertas oficiais, gerenciados e não gerenciados. Só que ela identificou que todo seller, todo vendedor que participa das ofertas oficiais tem uma média de 40% de crescimento nas suas vendas. E com essa métrica, ela passou a cobrar uma comissão adicional para os não gerenciados somente nos anúncios que estão participando das ofertas oficiais. As outras vendas que não vieram através das campanhas não era cobrado. Ou seja, os outros anúncios não eram cobrados. Somente aquele que estava ali participando da campanha oficial. E passou-se um tempo, ela percebeu que as lojas não gerenciadas que participam das ofertas oficiais teve um acréscimo de 30% nos outros anúncios, nos outros produtos. Por quê? Aquele anúncio que estava em evidência, participando das campanhas oficiais, foi meio que uma vitrine para os seus outros anúncios da sua loja. E teve um acréscimo ali de 30% de aumento nas vendas de outros anúncios, de outros produtos. Aí o que ela fez? Ela passou a cobrar esse adicional em toda e qualquer venda que você realizar dentro daquele período de campanha. como funciona nos dias de hoje. É por isso que a Shopee, ela cobra esse adicional para todas as vendas de anúncios que estão participando ou não. Porque ela afirma que essa métrica faz a sua loja crescer. E esse aumento, ele acontece por quê? A Shopee, ela diz que as lojas participantes têm um crescimento de 40% nas suas vendas, uma média, e 30% sobre outros anúncios que não estão participando. Lembre-se, sempre é uma média. Então, a gente chega a uma conclusão. Eu posso ter um aumento de vendas, mas eu vou ter um adicional a pagar por venda realizada. Cauê, vale a pena ou não vale a pena? Isso é muito importante que você entenda. Quando a Shopee fala que tem um aumento de 40% nas vendas, isso é uma média. Ela vai somar todo mundo e vai ter uma média. Significa que tem vendedores que têm muito mais de 40% de vendas e tem vendedores que têm muito menos de 40% de venda. Isso é uma média. Quando ela fala que 30% das vendas aumentam em outros anúncios, em outros produtos, também é uma média. Tem vendedores, tem sellers que têm mais de 30% e tem vendedores que têm menos de 30%. Então, se é uma média, como que eu vou saber se eu vou estar dentro dessa média ou não? Não tem como. Somente participando. Você precisa participar pelo menos uma vez e analisar se você teve um aumento de vendas. Isso aqui é uma conta básica. Se você diminuiu um pouco o seu lucro, mas você aumentou o volume de vendas, no final você passa a ganhar mais. Se o valor que você vai diminuir compensar o volume de vendas que você vai ter, isso pode, no final do mês, no final do ciclo, te gerar mais dinheiro do que não participar. Só que para fazer sentido, o aumento de vendas tem que existir. Se o aumento de vendas não acontecer, de nada adiantou. E não tem como ter ali uma base. Você tem que participar. Porque tem pessoas que conseguem vender muito mais e tem pessoas que não conseguem vender tanto assim. Depende muito do produto, do momento daquele produto, do destaque que a Shopee vai te dar nesse evento. Então, tem várias variações que vão interferir diretamente no resultado. E como que eu vou saber disso? Participando. Então, a minha recomendação é participe uma vez, veja se faz sentido você continuar. Se fizer sentido, você continua participando. Se não fizer sentido, você vai notificar a Shopee que você não quer mais participar para que ela possa remover você das campanhas oficiais. Uma vez que tudo isso ficou muito claro para você e agora não tem mais controvérsias, a gente agora não pode mais dizer que esse é um assunto que gera debate porque está muito bem informado, eu vou ensinar como que você faz para participar dessas campanhas. Mas, antes de voltar para o meu computador, se você quer a minha ajuda para destravar e escalar as suas vendas de forma assertiva e o mais rápido possível, seguindo a mesma metodologia, o mesmo passo a passo que eu sigo aqui em todas as minhas contas, seja você que nunca vendeu na Shopee e quer começar a vender ou você que já começou a vender mas encontra dificuldades para destravar e escalar as suas vendas, clique no primeiro comentário fixado. Agora, voltando aqui para o nosso conteúdo. Uma vez que você acessar a central do vendedor, você vai em central de marketing ou campanhas que você vai ser direcionando aqui participar de campanhas. E aqui eu tenho quatro abas. Eu tenho campanhas em aberto, convites que eu recebi da Shopee, confirmações pendentes e campanhas que eu estou participando oficialmente. Você sempre vai observar aqui a primeira aba que é as campanhas em aberto. E aqui já tem uma campanha. Se a gente observar, destaque seus produtos na liquidação 9 do 9. E para eu participar, eu vou clicar aqui, nomear agora. Uma vez que cliquei em nomear agora, vai aparecer aqui as informações. A primeira delas é um custo adicional de 2%. Então, a sua comissão, ela passa de 20% para 22% dentro daquele período de campanha. E que período é esse? A própria Shopee vai me dizer aqui. A campanha vai começar no dia 19 do 8 e ela vai até o dia 22 do 9. Então, até o dia 22 do 9, às 23h59, todas as vendas que você realizar, você vai ter um adicional de 2% sobre a comissão da Shopee. Uma vez que você fez os cálculos aí, coloca esses 2% a mais na sua precificação e veja se faz sentido. Você ainda continua com uma margem de lucro? Se sim, faça o teste para esses anúncios que você continuou lucrativo. Para aqueles que você não ficou lucrativo, não faz sentido você participar. Não necessariamente positivo ou negativo. Tire esses 2% e veja. Dá para participar? Esses anúncios aqui eu consigo. Então, esses aqui você vai solicitar a sua participação. Esses aqui, não. Então, esses aqui eu não vou participar. Uma vez que você já definiu quais são os produtos ou os anúncios que vão participar, você vai clicar aqui em produtos nomeados. E a partir de agora, você vai começar a adicionar os produtos. Você começa a adicionar os produtos que vão participar das campanhas oficiais da Shopee. Uma vez que você adicionou os produtos e enviou a oferta, não significa que você já está participando. Não necessariamente. A central de marketing da Shopee vai validar essa promoção. Ela vai ver se faz sentido. E ela tem alguns critérios lá para definir. Um deles é a quantidade de sellers que estão renomeando aquele anúncio. Porque não faz sentido ter 400 anúncios daquele produto. Então, um dos fatores é a quantidade de anúncios daquele produto. Segundo fator, preço. É óbvio que aqui a gente tem que ser competitivo. A gente tem que dar um pouco mais de desconto para que uma oferta seja muito bem ali validada e aceita pelo consumidor final. Então, também tem esse segundo critério. Tem o critério ali de engajamento, de score do anúncio. Então, enfim, são alguns critérios que o marketing vai adotar para definir quais são os anúncios que vão participar e quais que não vão participar. Então, não significa que você já vai estar participando. A Shopee, ela vai validar. Uma vez validado, ela vai definir quais são os anúncios validados. Por exemplo, você cadastrou 10 anúncios para essa campanha. A Shopee, ela pode validar os 10 e confirmar os 10. Como ela pode confirmar 5. Como ela pode confirmar 1. Como ela pode confirmar nenhum. E como que você vai saber disso? Uma vez que você vai em produtos, aqui vai aparecer para você, em promoções, oferta relâmpago, oferta relâmpago, oferta relâmpago, oferta relâmpago. Então, vai aparecer aqui as ofertas. Oferta relâmpago, como também as ofertas de banner, as campanhas de banner. Vai aparecer aqui para você. Se apareceu, significa que você foi aprovado para aquele anúncio. Combinado? Espero que tenha ficado esclarecido de uma vez por todas as vantagens, as desvantagens, as comissões que a Shopee cobra, como que você faz para participar, se vale a pena participar ou não. Espero que tenha ficado muito clara a informação em relação às campanhas de banner ou as ofertas oficiais da Shopee. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é muito importante para mim. E continua me motivando a gerar conteúdos da qualidade para você. E, se você ainda não é um inscrito, está esperando o quê? Inscreva-se agora e ative o sininho para receber vídeos de alta qualidade. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.